A pessoa quer estar no conforto da sede. Tem que ir pra baia também, ficar no gelado. Quer estar no spa? Não entrava, não vinha pra fazenda. Mas ninguém coloca, ninguém tem coragem. Se eu fosse pra prova hoje, você ia pra baia comigo. Ah, então, você não pode falar do seu Paulo, que ele gritou pro Brasil, quer me votar, depois mudou o voto. Ia pra baia comigo. Ah, então para de falar. Mulher não lava um prato. Falou tanto que ia me votar na rua, a senhora que eu volto atrás. A mulher não lava um prato. A mulher não vai numa casa. A mulher não cuida de um bicho. A mulher não vai pra uma baia. Que povo medroso. Como você fez também, né? Ah, se eu pegasse o patineiro agora, você ia ver. Você fazer a vaca. No coro da manhã. Ah, eu não ia fazer. Ah, e você que ia ter que se... Ia fazer. Então, punição. Ia se... Todo mundo. Olha, uma coisa que eu não tô nem aí. Se você não tá, tu acha que eu tô? Não tô nem aí. Passa o meu favor. Mas medo você também teve. Falou e depois voltou atrás. Coisa que eu não voltaria. Não tive medo porque eu não ia pra roça naquele dia. Eu era fazendeiro. Então. Então, por que você voltou atrás? Então não fala dos outros. Você agiu à altura. Uma pessoinha aqui. Você agiu à altura. Uma pessoa que eu não tenho um pingo de medo. Se chama Tati. Eu também. Não só de você, como de ninguém. O seu bocão aqui, gata. Não me faz medo nenhum. E o seu faz alguém sim. Todo mundo morre de medo de você aqui. Homem. Bicho de papão. Todo mundo tem medo. Leva lá pra Bairro, pra ela ficar um pouquinho no relento. Tomar banho no frio. Saber o que é tomar banho no frio. Não, mas ninguém leva, não. A bolinha vermelha causa. Ninguém não leva. O Zubank vai fazer Marina, vai fazer Stephanie, vai fazer, galera. Não fui, porque eu era fazendeiro. Ela estava na fila pra descer, pra jogar.